Fala galera, aqui quem fala é o SJ e hoje galera eu trouxe um amigo que já veio aqui pro canal e tá aqui, ele se chama? Eu, eu, ele se chama o Jono, galera vai lá no meu canal, tem um canal, vai tá aí na descrição o primeiro link E vamos lá, e o desafio de hoje é? É galera, o desafio de hoje é do pega lá, do pega lá, é, do pega lá É da sacola, sacola misteriosa, é secreta Era pra ter uma caixa, mas é, mas não tem que ser um cobre É gente pra ouvido, ó Aí tem esse brinquedo aqui, aí a gente vai se vendar, aí eu vou dar um brinquedo pra ele É, com o olho vendado, com o olho vendado Eu vou dar uma pausa aqui, nós vamos lá, tamo tá sentado, já voltamos Já voltamos Galera, nós vamos tirar o Joaquim Po aqui Joaquim Po, sou muito bom né É galera, eu Eu, eu vou escolher e eu começo, vai A gente vai colocar isso aqui assim Não, mas tu vai, eu vou, eu, tu vai me escolher Tu vai botar uma coisa pra mim pegar É, deixa eu amarrar Amarrar Galera, eu vou voltar quando já estiver amarrado Galera, ele já tá aqui, vem mais pra cá, bicho É, a câmera é É, a câmera é Fala galera Se senta É galera, eu vou, agora eu vou pegar o primeiro, ele já pegou o primeiro objeto Manda pra, eu vou apertar tudo Deixa assim Pega aí, o que ele vai pegar? Tu quer me dar não? É, é melhor eu pegar Eu fico, eu vou dar pra ele E daqui galera Tem muitas coisas aqui, eu vou colocar o nome, o negócio aí, o negócio aí na câmera Pode pegar Porque é isso aqui Amostra, mostra pra câmera A coisa, eu já mostrei Ah, eu sei onde é que tá a câmera Vai galera Calma aí, deixa eu tirar aqui a câmera Isso aqui tá aparecendo só o que? Vai Aquela estopa de canetinha Algum cor assim Estopa de canetinha Não sei É, fala, responde Estopa de canetinha Acertou Deu pra perceber por causa disso aqui, ó É galera, acertou galera Vamos dar uma pausa e depois eu já vou Eu percebi galera, por causa disso aqui, ó Isso aqui, mas agora é o ver que ter Fala galera, ele já tá ali vendado Onde é? Onde é que tá a câmera? Aqui, aqui, ó Aonde? Fala galera, ali, pra lá Pra lá? Aham Vou dar o olho aqui Olha, já ia pegar o meu objeto Vai logo Tá bom, a câmera tá pra cá Pra cá, pra cá Pra cá Pra cá É, tá aí, tá aí Já sei galera Sei não 20 likes, hein 20 likes Onde é que tá a câmera? Aqui? Tá errando Tá nele, tá Vou baixar um pouquinho 20 likes ou 10? Fala aqui com a galera Galera, deixa Bora fazer o maior like Eu não sei quanto like já foi Mas bora bater muito Tá bom Fala galera Estamos aqui, né? Tá bom Bora Esse aqui, ó Vai tá aparecendo aí, ó O nome Vai Certo, Fio? Tem três chances Aham Um elástico? Não Foi a primeira É a primeira É a primeira Fio Qual é a primeira? Ah, já sei Já sei Fala Um cocó Acertou, galera Aquele bicho em cocô na cabeça Não sei o que é de jeito Vai tirar bem E vamos lá pro próximo Que é eu, né? Ele vai escolher o teu Vamos lá Rapaziada Já tá amarrado ali, ó Olha, não olha não, meu irmão Vai, vai, vai Não deu pra ver nada Só pra ver se eu tava A gente tem o negócio aqui Pronto Bora ver se eu coloco o pé, galera Isso, tem muitas coisas Deixa muito like Like, like, like Vai lá no meu canal também, galera Vai lá no meu canal Vai tá na descrição O canal aí meu Vai tá na descrição Pronto, galera Espera Calma aí Calma aí Calma aí Erro de edição Meu irmão Erro de edição É, edição É, edição O que foi? Erro de edição Ele tá nem na chão ainda Fica aí Ó, tô vendo aí na câmera, hein, ó Ó, galera, ó Você já sabe o que é, né, ó Olha lá Pode pegar Tem que saber a marca, hein É o bombom Você tem que saber É marca ou não, galera? Eu não tô nem matigando Não, não é Não é, não é bombom Não é bombom, não Conhecei dois bichinhos É, não Tipo, claro que não é Não é Quer provar? Vai, como é que eu não sabe a marca? Vai, galera Quer provar? Você tá vencido, não? Não, que eu deixo Fogado Calma aí Deixa, deixa Cadê ele daqui Eu sei que é bumbum Não, olha Eu não tô olhando Como é que eu vou olhar Deixa eu ver se tá vencido Não, não precisa Não, vai Espera aí, galera É bumbum, né? Não, é tipo um doce É um docinho Então, eu vou saber o que é É amendoim É tipo É tipo amendoim Acerta aí já Tipo amendoim Cheiro, cheiro Cheiro, cheiro Vai Cheiro, cheiro Cheiro, cheiro Tem cheiro de bumbum Tem amendoim Bumbum de amendoim Ó, de novo Não sabe, ó De novo, de novo Mais uma vez Pega Isso aí já devia Agora põe a água Só põe a água Pega assim Vai Vou pegar Vou pegar o negócio É bumbum de amendoim Doze paçoquita Paçoquita, galera Vem num saco de bumbum É patrolar Você me trollou Fala, galera Tá na vez dele, ó Vou fazer um teste Quanto dele tem aqui Quatro Acertou, olha Tá vendo Mais dez, seis Eu não tô vendo Mas fala do que ele tá vendo Coloca outro Não Vai, quanto dele tem aqui Dez Errou Ah, viu Dá Olha, vem calma Vou escolher aqui Deixa seu like, galera Se inscreve no canal Sim, galera Olha o que eu escolhi O nome vai tá aí O nome Aham Dá o nome Dá o negócio O anel Vai dar de saber O anel Vai descobrir, galera Eu sei que tu não acertou, né Foi o primeiro que eu peguei Minha tia usa, meu irmão Caralho, mano Minha visão tá embaçada Eu peguei daqui Nossa, mano É igual a minha Porque eu aperto, né Caraca, mano Galera, minha vez Tá de Valeu Vou dar o pau Galera Galera Tô aqui com a Bá Cula Misteriosa Vamos pegar o negócio aqui Não olha, hein Eu vou olhar assim Daí pra abrir o olho Calma aí, galera Vou dar um pause Que quando eu voltar Eu já vou tacar o objeto Galera Essa pênaltima rodada Que que eu peguei Pá, não pode olhar, hein Ó Peguei, ó Aqui, ó Vai tá o nome aí É, galera É Tá ligado, né Primeira coisa Eu vou falar Ó Ajeite a mão Ajeite a mão por cima Não Tipo Se tu não souber Eu vou fazer uma coisa Mas acho que você Pode pegar Ele vai saber Ele vai saber Cadê? Ele vai saber, ó Falei, galera Olha que tarde que eu sei É a pênaltima rodada Se ele errar Eu acertar outra Eu ganho Fica 2x0 Aqui Sabe, não? Sim Calma Fica no canal Deixe seu like Que ajuda a gente Ai, merda Eu caí Vai, meu irmão Calma Eu tô de olho pra quê? Pra câmera Pra cá? É Pra cá É E galera Ó Ai, esquerda Isso que Na hora que eu vi isso aqui Ó Olha só Na hora que eu vi Eu vou fazer assim Aventar tua mão Na hora que eu vi Na hora que eu vi o bichinho Tá ligado Tu tá ligado Na hora que eu vi o bichinho Já acendeu Galera Eu já sabia que era um isqueiro Não, besta É fogo, é? Não, besta É água É água Fala galera Já tá vendado Já peguei o meu O meu é isso aqui Ó Agora me deu O nome vai tá aí O nome vai tá aí Na Me dá Ó, carrega sacão aqui Vai Calou, mamão Vai Tá tirando É Tá tirando Ei, ei, ei Bota a câmera Você tá tirando E esses olhos Aqui Tem Dois chances Dois chances Tu chegou bem aqui, né? Aí tô com esse cabelo Batam aqui no meu julho Tomei um susto Vai, vai Ó, papel De que? Folha De que? Papel, cara Tem que saber a marca Igual eu Tem que saber o quê? Eu tenho que saber a marca do Do bombom lá Do não sei o quê Da paçoca Tem que saber Tu escreveu? Não É o papel que já tava escrito Caraca, não sei não É papel Igual eu A paçoca que tem o bombom Marcos, te dá encheio Daqui não tem cheiro Mas tu sabe Só tem esse papel E esse papel Tava dentro do coisa Tava dentro da Ó, peguei Até eu não sabia o que tinha Não Tava dentro do saco Esse papel Eu só pedi pra tudo Vai ter a parte dois, galera Vai ter a parte dois Vai, 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 vai Papel De que? De zin? Igual a mãe Não dá pra nem cafetear O que se dá leva Seria o que eu falei Mas Ele não Eu não tenho que adivinhar O negócio da paçoca Ele também vai ter que adivinhar Socorro Mas não dá pra saber Tem escrito Mas tá dentro do papel De skate Marca de skate Por isso que é desenho É um desenho ou uma letra? É uma letra Não É É É uma palavra Não É um cano Não só quer não Só sei que tava dentro do coi Mas não é desenho É um papel O que que tem? Tá bom Dá bom Desiste? Desiste É a tabuada Papel da tabuada Tava dentro do coi Papel da tabuada Só um pequenininho Porque só tivesse tudo Ele ia saber Ih, falei Encerra aí Sai de quanto a um, né? Foi um a um, né? Um a um Foi um a um Não vale Não vai dar pra trocadinho Um papel, mano Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Vai ter a parte dois O canal dele já tá na descrição Vai ter vídeo com ele também Vai ter vídeo com ele também É Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Valeu